General, o telespectador Michel da 109 Sul telefonou perguntando ao senhor qual foi o contato que mais o impressionou e qual foi a sua reação neste contato. Começa que eu nunca fiz praça de grandes contatos. Antes de tudo a gente tem que ser sincero e positivo. Mas o primeiro contato que nós assistimos foi muito importante, porque foi um contato prometido, ou pronta, nós pedimos e nos foi dito que ia se realizar. Então esse contato foi realmente muito importante. E foi num dia que não se esperava nada na fazenda, que tinha havido um ataque de uma onça lá ao chiqueiro dos porcos, houve tiro, etc. E quando nós subimos para o ponto de observação, se dizia, ah, hoje não vai ver nada. Porque esse barulho aqui na fazenda foi o dia em que houve tudo. Então, o suposto, vamos falar cientificamente, o suposto comandante da nave, o suposto, que nós chamamos de comandante Aramaque, ele resolveu cumprir a promessa que tinha feito através do dono da fazenda, que era o Luiz Guzmão. Foi bem, ele apareceu e caminhou para o contato, ele foi ao contato e nós ficamos a 140 metros de distância, com um binóculo enorme, vendo aquilo juntinho numa noite de lua, na véspera de lua cheia, nós assistimos um contato deste ser, cujo contato foi fotografado, com foto, naquele tempo do Ministério do Interior, e de forma que assistimos aquilo como se estivéssemos junto. O interpretário que tinha prometido dar o contato, deu o contato, à nossa vista. Depois, na hora de se despedir, nós não vimos esse gesto dele, mas o cidadão que estava junto dele, a um metro, qualquer distância, disse que ele tocou numa tecla, numa tecla do cinto, e nós vimos explodir uma luz azul linda e ele desapareceu imediatamente. Desapareceu subitamente. Ele estava numa pequena gôndola e se ocultava através de um foco luminoso, e está fotografado. No meu livro está apontado isso e contado esse fato. Desapareceu tudo. Desapareceu aquela luz branca, que era a luz enorme, que voltaria a gôndola, e ele desapareceu também, subitamente. Enquanto isso, dos longes, a uns 3 a 4 quilômetros, um flash luminoso dourado veio de lá, como se da base se dissesse assim, tá bem, o contato cometido é este. Foi muitíssimo bonito esse contato, mesmo na fazenda. Beleza. Foi muito bonito, realmente. Isso está no nosso livro de escrita. Eu lhe peço, inclusive, perdão de lhe invejar nesse momento. Eu lhe peço, inclusive, perdão de lhe inveja.